Vai ser bem complicado. Derrotar os dunos é o que vai valer. Vocês não são o que eu pedi. São frouxos e sem jeito algum. Vou mudar, melhorar um por um. Calmo com a brisa. Chamas do olhar. Uma vez entrado, você vai ganhar. São soldados sem qualquer valor. Tolos e sem jeito algum. Mas não vou desistir de nenhum. Há alguns quilinhos vou perder. Diga todos os que eu já vou. Não devia ter deixado de treinar. Não deixa ele te bater. Espero que não saibam quem sou. Eu queria mesmo é saber nadar. Correm ser. Correm ser. Seremos rápidos como um rio. Correm ser. Correm ser. Com força igual a de um tupão. Correm ser. Correm ser. Correm ser. Correm ser. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tupão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a explicação. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tupão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a explicação. Vai ser bem complicado. Vamos à batalha, queriam vencer. Derrotar os UNOS é o que vai valer. Vocês não são o que eu pedi, são frouxos e sem jeito algum. Vou mudar, melhorar, um buru. Calmo com a brisa, abri uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a inspiração. O inimigo avança, quer nos derrotar. Disciplina e ordem vão nos ajudar. Chamas do olhar, chamas do olhar. Uma vez entrado, você vai ganhar. São soldados sem qualquer valor, tolos e sem jeito algum. Mas não vou desistir de nenhum. Há alguns quilos vou perder. Diga todos que eu já vou. Não devia ter deixado de treinar. Não deixa ele te bater. Espero que não saibam quem sou. Eu queria mesmo é saber nadar. Correm céu! Seremos rápidos como um rio. Correm céu! Com força igual a de um tupão. Correm céu! Na alma sem pão.